Música Meu Deus do céu Nem mesmo as chamas ou as profundezas puderam clamar por mim Como é que vocês conseguem comer isso? Isso aqui foi uma vida perdida Sério, eu tenho nojo de vocês Tenho nojo de vocês, seres humanos Mas fazer o que, né? Obrigado, vai amigo, valeu Música 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 Cara, imagina a pessoa que nasceu no ano 2020 Quando chegar no ano 3000 Essa pessoa vai ter tipo 80 anos Música 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 Olaço, o saço, o saaaaaa Tá dormindo, vó? Não, não, tô vendo novela Porque é todo homem, acorda assim Oh man, oh man, es uma terra It's a beautiful land. I love flying in this time of 1687 Oh man, who is this here? Isaac Newton? Hey buddy, what are you writing? Isaac Newton, I'm proud to announce that gravity has been officially created... No Isaac, no No, 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 no Ne Jeskou Tudo bem? Tudo bem, né, Phil? O que foi? Hoje eu acordei com uma vontade de fazer algo que não se faz todo dia. Pô, coloque isso na boca, pense em três desejos e depois fale o que será de mim. O que será de mim? Um burro comendo capim. E aí, comparsa, e aquele negocinho que faz... Jogue na minha, papai. Aí, galera, você que pensou um dia desistindo do seu sonho, não desista que uma hora vai chegar. Obrigado? Se hoje eu tô aqui... Tá curtindo o passeio, bebê? Vamos lá agora, gente. E já tem um tempinho que você tenta me provar, relaxa que hoje vai rolar, teme bem, mas sim no meu... Meu parceiro, eu não vou mandar uma aprendizado, minha caminha é a rima. Eu vou, parceiro, vir aqui, vir lá na moral. Meu parceiro, você parece um mendigo. Quer quer ver o meu celular? No meu celular. Vai comprar sua mãe, comprar o mercado lá na loja. No lá 100. Não vou me dar na levada. Você, se quer, tem o meu celular. Quer? Compre um celular pra você... Que é sempre... Aqui é rei da rima. Não vou me dar a mão usando. Compre um celular pra você... Parase, tá de olho em nós Boa fase, pré ou vive pós Tumultuou tudo e de novo passou batido Ah, os moleque Alegria, tristeza, medo, nojo, raiva, surpresa, Sérgio Não é furar a parede e atravessar, amor Bom, sendo assim, seis centímetros tá de bom tamanho E se for cinco? Subi no pé de alface Pá, pegar jabote e cava Se tu não gosta de mim, pra que bater no meu cachorro? Igual jogador, igual jogador, igual jogador Aí, igual jogador Hoje eu só bebo se o cachorro falar Oswaldo Pronto, vou ter que beber Como fazer vitamina de banana Sem açúcar Sem o leite Sem a banana Sem o litificador E sem a energia O jeito mais fácil e prático Será que vai aparecer, mano? Vai Novo jeito de ganhar dinheiro aí, galera Sem fazer nada Eu tô recebendo uma enxurrada de comentários de haters Me comparando ao Mbappé Ela vai subir, ela vai descer Veja aí a enchente que tá grande aí Nós tô aqui parado É muita gente Ó a multidão de gente que tem aqui Quer atravessar Mas a enchente tomou de conta Da estrada Foi muita chuva aqui, meu povo E caneta azul Então, filho Sua professora, ela é boa mesmo? Boa como um pedaço de pão Ah, então tome muito cuidado Senão você vai sujar ela com geleia Toda vez que a tua avó Tentar te explicar Algum fenômeno biológico Ó Dá uma cotovelada na cara dela Não tem nada se mexendo A única coisa que caiu foi essa caixinha O que tem dentro? Ui Ei, amorzinho da minha vida Queria saber se você quer casar comigo Se você quiser Me segue Comenta E curte o vídeo, tá? Tchau E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma